Ele está fazendo o lixamento da carroceria agora Para a gente poder passar o fundo e o watch prime Acompanha o velho lixando aí um pouquinho Acompanha o velho lixando Alguns momentos depois Eu vou coçar no nariz Mas vem tudo Limpeza do assoalho, parte de baixo do assoalho Assoalho, essa parte aqui Vou fazer toda a limpeza disso aqui Toda a limpeza dessa região aqui Para a gente poder fazer a pintura Acompanha o velho lixando Vai terminar de fazer a remoção A gente vai entrar com o watch prime E tinta neilu Preto Cadillac Acompanha o velho lixando Enquanto isso... Voltou de uma musquinha? Estou fazendo copo agora dele, tá? Foi tirada aquela manta asfalto, asfalto original dele, foi tirada fora, foi limpado toda a região que eu coloquei já, só não limpei a parte principal aqui ó, tá? Essa parte principal eu não vou mexer, vai ficar originalzinha, tá boa, só mexer na parte de baixo, tinha uns podrinhos, tinha muito excesso de terra, então resolvi tirar, desmontar ali, fazer a limpeza, vou passar um ash prime, espunto e pintura, tá? Agora o tiozinho vai voltar a fazer o lixamento, o velho, nosso famoso velho, vai fazer o lixamento da saia traseira, pra gente vir com o fundo já em tudo, fundo e o ash prime em tudo, tá? Acompanha aí, eu vou fazer o lixamento aqui ó, nessa região aqui agora, aqui dentro que tá tudo limpinho já, tá tudo certinho pra gente fazer o acabamento final, e aí vai começar a deixar. Alguns momentos depois... Foi tudo removido na região da caixa de roda, só está cheio de nervinho, marcado de ferrugem. Esse aqui é um dos produtos que estava em baixo já, que a gente removeu, está cheio desse marquinho aqui de ferrugem. Vou passar roupinha de 80 nela, vamos remover tudo isso aí, deixar limpinho para a gente poder passar o watch prime, tá? Está vendo isso aqui? Vamos usar a interface para pegar todos os desenhos da lataria, tá? Olha a diferença daqui para cá. Se eu passar o material do jeito que está aqui, não vai usar muita coisa não. No futuro, vai ter o mesmo jeito. Então vamos empalhar isso aqui, para a gente poder fazer o serviço que a gente tem que fazer, tá? Vou chamar o tiozinho para continuar aqui, que eu vou fazer. Sauda! Ô velho! Oi! Presidente, eu vou pegar aqui antes. Aqui antes vamos! Então vamos lá para cima. Pais aí! Tivers! T – Isso! Tivers! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As duas pontas de baixo aqui, está tudo podre. E aí 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 Bom trabalho, hein? Acho que é bom trabalho. Vamos modelar a chapinha. Vem embaixo aqui, ó. Vem lá. Três dias a chapinha. Vamos modelar a chapinha embaixo ali. Para a gente soldar e dar acabamento. Alguns centímetros depois... Fizeram a chapinha? Vamos soldar aqui a chapinha agora. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau.